Eu me chamo Maísa Campos e hoje eu quero cozinhar com você. A receita que eu escolhi é uma receita de frango muito fácil e que cai super bem no dia a dia. Um frango recheado com ricota e espinafre que vai no molho de tomate e eu levo ao forno para gratinar com uma farofinha de farinha de rosca, parmesão e limão siciliano. Uma delícia! Vamos aos ingredientes então. Eu vou começar falando do molho de tomate, que vai levar uma lata de tomate pelado, cebola roxa, alho, alho poró, louro, tomilho, azeite, sal, pimenta e é claro, manjericão. Esse peito de frango vai ser recheado. Na receita a gente vai usar dois peitos de frango altos e recheia com ricota, parmesão, espinafre, cebola roxa, tempera com sal, pimenta e noz moscada e azeite. Para fazer o molho de tomate, você começa refogando a cebola e o alho poró e em seguida o alho. Nesse refogado você pode incluir o louro e o tomilho assim inteiro que vão aromatizando bastante o nosso molho. Quando o meu refogado já está bem cozido, é hora de eu acrescentar a lata de tomate pelado. Abaixo o fogo, tampo a panela e deixo esse tomate se despedaçar. Para preparar o recheio do frango, eu vou primeiro murchar a cebola roxa no azeite e na manteiga. Depois da cebola roxa cozinhar, eu acrescento as folhas de espinafre que vão murchar rapidamente e vou temperar esse espinafre com noz moscada. Com a refogada de espinafre e cebola roxa já pronta, eu vou misturar a ricota, um pouco de parmesão e a salsa. Com o espinafre já murcho, eu vou misturar os outros ingredientes do recheio. A ricota, um pouquinho do parmesão e a salsa. Para rechear o frango, a gente precisa cortar esse peito ao meio, mas sem ir até o final. A gente vai temperar os dois peitos com sal e pimenta. É hora da gente preparar aquela farofinha com farinha de rosca, parmesão e limão sussugano, que eu vou colocar sobre o peito. E vou levar ao forno para gratinar e derreter. Gostou da receita de hoje? Então compartilha esse vídeo, acompanha a gente se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Desafio Chef, e me segue no Instagram, mais a Campos Levy. Desafio Chef, e me segue no Instagram, mais a gente se inscreva 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 no Instagram, mais a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri